Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo tá bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final. Separei a parte ali que eu achei mais quente do vídeo, onde um ministro que a gente menos imaginava partindo pra cima do sistema e colocando os caras no lugar dele, hein? Quem diria, rapaz? Cara que tava ali apagado, né? Quietinho, essa aí ele não deixou passar. Então se você quer ver esse vídeo, já amassa aquele dedão no like. Se ainda não foi inscrito aqui no nosso canal, botãozão vermelho aí abaixo, escrito inscreva-se, não esqueça de deixar o seu comentário. E de onde vocês estão nos assistindo pra saber até onde os nossos cortezinhos estão chegando pra vocês. Sem muita enrola, vamos pra mais um vídeo. Agora eu vou trazer aqui o voto do ministro Luiz Fux. Ele foi o segundo a votar na tarde de hoje e defendeu a criminalização do porte de maconha. Também não se podem desconsiderar as críticas, o ministro Tófilo tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o poder judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. Bom, e Luiz Fux fez um duro discurso contra o ativismo judicial. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o poder judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas ou desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Augusto, manifestação forte do ministro Luiz Fux. Ele, com o Flávio Dino, são os únicos juízes, concursados da corte. Bem-vinda seja a declaração. Nós estamos aqui clamando há tempos para que as pessoas se manifestem, para que os juízes se manifestem, para que todas as pessoas que tenham algum amor à democracia se manifestem. E, finalmente, nós estamos ouvindo o único juiz de carreira que conheceu comarcas do interior, que julgou em primeira instância e que conhece, portanto, o funcionamento do velho judiciário brasileiro. Nós dissemos aqui uma constatação, O Flávio Dino também é um juiz concursado, mas não tem a experiência que tem o juiz de primeira instância, como foi o Fux, que também atuou na segunda instância, depois na terceira e até chegar ao Supremo. Ele conhece o judiciário e soltou, o que eu espero que seja um grito preso na garganta. Vários juízes de primeira instância, vários. A imensa maioria dos juízes de primeira instância tem dito isso. Eu sei, porque eu convivo com juízes de primeira instância. Vários desembargadores têm dito isso. Eu espero que seja a primeira de muitas manifestações. O recado é o que a gente tem dado e, finalmente, começa a ecoar nas paredes ali, entre paredes, que tem de ouvir isso aí para chegar aos ouvidos aí da plateia presente, que finge que vive num mundo à parte ou que vive realmente numa realidade paralela. O que diz o Luiz Fux é o óbvio, é evidente. Ele está quase lendo a Constituição. Ele está dizendo coisas esquecidas nesse estranho Brasil que vem se forjando no Supremo há cinco anos. Cinco anos. Tudo o que ele disse é surpreendente hoje. Se fosse dito há sete anos, digamos, ninguém entenderia por que o ministro Luiz Fux está dizendo isso. Então, eu fico realmente mais otimista porque esse é o nosso papel. É pregar. Aí a verdade, a gente tem de martelar os fatos, insistir para os fatos para que a verdade prevaleça. E ouvimos agora um juiz dizendo que os outros sabem e fingem esquecer. É ali que tem que haver manifestações desse gênero e que não são feitas, não são protagonizadas pelos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Não falam. É isso que tem que ser dito o tempo todo. É isso que tem que ser dito em relação a todos os prisioneiros do Bolsonaro. É isso que tem... Do Bolsonaro, do 8 de janeiro. É isso que tem que ser dito quando Gilmar Vendes diz não há clima para anistia. É isso aí. Não é problema do Supremo. O Supremo tem de julgar questões, dúvidas constitucionais. Tem que dirimir dúvidas quando aparecem e quando são reais. O resto é com outros poderes. O Supremo que fique no seu espaço. É o que está dizendo o ministro Luiz Fux. Um sopro de esperança aí, Piotr, porque diferente do voto do ministro Dias Toffoli, Luiz Fux foi muito claro, né? Quando falou nós não somos juízes eleitos, quando disse que a arena política é o lugar adequado para discutir temas como a questão de drogas, ficou... Foi muito objetivo ali e passou um recado para os demais. Paula, me permita, eu creio que ele usou a votação deste momento em relação ao aporte de drogas para falar de um sentimento que ele tem sobre o Supremo como um todo. Para mim, ele está indo muito além, inclusive, do que foi a votação de hoje. Faltava isso. Faltava o Supremo, alguém de dentro do Supremo, dizer aos seus pares o que a sociedade grita há muito tempo do lado de fora. Isso é um avanço. Eu entendo que as pessoas estejam um pouco preocupadas, dizendo que talvez isso seja só uma exceção. Não, não. Começa com alguém. Daí eu reforço. Faltava alguém de dentro do Supremo dizer o que a sociedade já grita e baseada, a sociedade, não o Supremo, no que diz a Constituição e no que foi o Supremo Tribunal Federal, até como se referiu Augusto aqui, até pouco mais, em torno de sete anos. Sete anos atrás? Oito, não mais que isso. Naquele momento, ninguém entenderia. Hoje, todo mundo sabe que, neste momento, temos um ministro do Supremo que está fazendo um duplo favor. Olha que coisa interessante. Ao tentar preservar o Supremo do absurdo, da enrascada que se meteu por esse ativismo judicial que ele chama de protagonismo deletério, porque se sobrepõe justamente às instâncias e aos poderes que têm representatividade popular. E ele chama o parlamento de, como obviamente é, a instância maior do Estado Democrático de Direito, que ali sim o barulho das opiniões das pessoas, dos parlamentares, pode acontecer. Porque lá tem representatividade popular. Juízes não são eleitos. No Brasil não é governado por juízes eleitos. Não no Estado Democrático. Ele insiste um pouco mais. O Supremo não detém o monopólio das respostas. Ou seja, então, o Supremo não deve ser perguntado tudo. Por que não está previsto na lei que ele responda sobre tudo? Não é o Supremo o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. Justamente reclamando que esse assunto tem que ser interna cópores, ou seja, dentro do Congresso Nacional ou do Executivo. Não o Supremo toda hora ter que se decidir sobre isso. O ministro Luiz Fux é tão feliz no que ele está dizendo e tão legítimo do ponto de vista do que prega, do que a lógica jurídica brasileira, do que diz a Constituição, que ao defender o Supremo ele está defendendo a democracia, tal como o próprio Supremo a entendia e a praticava há pouco mais de sete anos. não tem feito isso nesses últimos anos. Muito pelo contrário, tem afrontado a própria lógica. Nós falamos aqui com alguma frequência de que formações anteriores do Supremo, ou seja, com outros juízes, se espantariam, obviamente, com o que se tem hoje. Ou seja, é importante frisar esta parte. Faltava alguém de dentro do Supremo dizer o que a sociedade já estava gritando do lado de fora. Este é um começo promissor, sim, eu não vou me furtar em dizer isso e vou continuar nesse momento porque quando alguém diz alguma coisa dessa você tem que apoiar. Porque antes a gente criticava quem dizia o contrário. Então, por uma questão de lógica e coerência, sim, é preciso apoiar o que disse o ministro Fux. E na minha opinião ele só usou este momento para falar de todos os eventos e assuntos que o Supremo tem se metido de forma inconstitucional. Não somos juízes eleitos. Acho que a frase é terminativa. Exatamente. Bom, só para a gente fazer um resumo do que ocorreu na tarde de hoje sobre esse assunto com o voto de todos os ministros o placar ficou em 8 a 3 contra a criminalização do porte de maconha para uso pessoal. O STF vai retomar a sessão amanhã para debater uma quantidade para diferenciar o usuário do traficante. A proposta com mais adesões até o momento é a do ministro Alexandre de Moraes. Segundo, o magistrado deve ser então considerado como usuário quem guardar, adquirir ou portar até 60 gramas de maconha desde que não haja indícios de tráfico. E aí abre de novo uma margem subjetiva para o juiz definir. Mas isso joga lá para frente. E só para trazer aqui o presidente do Congresso Rodrigo Pacheco se manifestou e disse discordar então da posição do Supremo sobre o porte de droga da maconha para uso pessoal. Para o senador que é o autor de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte de qualquer tipo de droga a descriminalização via decisão judicial é uma invasão à competência do Congresso. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial há razões inclusive expostas nesse sentido essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão que é o processo legislativo Há uma lógica jurídica política racional em relação a isso que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância estopecente invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional Silvio dá para a gente juntar essa declaração do presidente do Senado Rodrigo Pacheco que criticou essa invasão de competência do Supremo em relação a esse tema também com o que disse o ministro Luiz Fux quando foi declarar o seu voto na tarde de hoje quando foi muito claro não somos juízes eleitos e aí disse que a matéria deveria ser entregue ao parlamento vamos lá então primeiro em relação ao Rodrigo Pacheco ele parece que está sempre com sono é impressionante e aí ele diz a lógica foi quebrada o rito foi quebrado ele é o presidente do Congresso Nacional ele fez o que? por que ele não colocou para votar antes então? por que ele não fez o tema andar? e a gente sabe como é que funciona o processo legislativo é com base em acordo chama os líderes reúnem-se todos ali na sala da presidência do Congresso Nacional líderes da Câmara líderes do Senado e faz o projeto andar se for uma proposta de emenda à Constituição reúne-se número suficiente só entra para votar na certeza porque precisa do crivo em duas votações nas duas casas né? sistema bicameral de emenda à Constituição se for projeto de lei é mais fácil por que ele não se mexeu então? ele só age depois depois que acontece depois de que há claramente um avanço de prerrogativa constitucional de que o Supremo Tribunal Federal legisla estamos aqui falando isso como um disco riscado há dias há semanas há anos todo mundo já sabe mas o Rodrigo Pacheco é a reação e sempre tardia em relação ao Luiz Fux ele faz jus com essa fala a sua carreira jurídica porque ele é o único que tem de fato uma sólida carreira jurídica o Luiz Fux chegou ao Supremo Tribunal Federal indicado pela presidente Dilma Rousseff em 2011 mas ele era egresso do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo Fernando Henrique Cardoso quando ele assume a carreira no STF ele substitui o Eros Grau e ele teve boas passagens pelo Supremo Tribunal Federal ele foi um lavajatista recentemente quando o ministro Dias Toffoli primeiro ministro Ricardo Lewandowski que agora foi transferido para o Ministério da Justiça no Executivo quando eles começaram a destruir a Lava Jato o ministro Luiz Fux eu me lembro dele num evento no Pará em que ele disse o seguinte olha vão se debater aqui questões de anulações processuais é possível que tudo isso avance mas a corrupção existiu ele foi o primeiro ministro do Supremo a dizer a corrupção existiu não tem como colocar debaixo do tapete e aí ele citou aquele apartamento cofre do Gedel que guardava mais de 50 milhões de reais Augusto Nunes escreveu sobre isso recentemente na revista Oeste aquela imagem aquelas malas de couro aquelas caixas de papelão guardando notas aquilo é real e ele disse aquelas notas não eram falsificadas quando um gerente da Petrobras um sujeito de terceiro escalão como Pedro Barusco ao aparecer as digitais dele na cena do crime bom pessoal é isso aí meu povo alguém acordando né alguém acordando nesse Brasil alguém vendo que o que está sendo feito está completamente errado é um equívoco como diz aquele houve um equívoco houve um equívoco aqueles áudios né os caras estão querendo legislar e o mais lindo é eles falando olha a gente não está aqui querendo legislar né a gente tem mais de 100 milhões de votos como como é como é como é a história porque até onde eu sei tem um barbudinho que pega um cara que não é nada que não passou em lugar nenhum que era advogation do crime organizado ele pega esse cara e fala peraí isso aqui é uma peça de xadrez muito valiosa muito importante para mim né no caso dele vou colocar isso aqui bem aqui vai lá e pega o cara e coloca ali esse cara aqui me deve colocar ele lá ele vai me dever para sempre vai estar na minha mão para sempre então o que nós conversar nós escondida vai estar conversado é é o barbudinho foi lá e vetou a parada da saídinha é porque né os caras liberam as paradas para os bandidos e quer desarmar a população brasileira estranho será porque olha o redor aí no mundo dá uma olhadinha no que aconteceu quando isso aconteceu tem países que perderam a mão achou que os caras não iam controlar tudo os caras controlaram tudo vai lá e crau toma até o o poder dos caras né é perigoso é arriscado esses caras estão tentando fazer arriscado o Brasil é um país gigantesco o que esses caras estão querendo fazer é arriscado porque os caras que estão lá do outro lado eles não não querem só ter a parceria eles querem abocanhar tudo tudo querem ter todos na mão e com esse tipo de pessoa não se negocia né já se viu negociar com pessoas más não dá pra negociar negociar com crime é errado vai 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 dá M vai 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 dá M tomem cuidado que o que parece é isso é o que parece não dá pra afirmar mas é o que parece quando temos umas pessoas liberando helicóptero mansão de bandido soltando bandido e prendendo pessoas do 8 do 1 tem a individualização da pena sem o devido processo legal vai dá M em algum momento da história isso vai dar M não tem como gente é muitos anos a se passar vai dar M né eu acho que a gente ainda vai ver alguns desses aí tendo que se refugiar aí em algum país porque eu acredito que isso vai dar muito M taxa das blusinhas já tem data pra começar olha aqui já começou tá já começou ó ano passado eu acho ah seu tal negócio tá tá preso não sei na onde aí você tem que pagar mais é já começou faz tempo né não tem essa que vai começar não já comenta aí se a taxa aí já começou aqui já começou gente faz muito tempo tem mais de anos já começou essa taxa aí eu não sei porque que vai começar pra pra nós aqui já começou novas legislação beneficia idosos com gratuidade em transporte a partir de 2024 olha aqui na minha cidade já é já é grátis já pra aposentados descubra se você tem direito ao desconto de 50% na cobrança de água morais da prazo para taciso explicar a criação de colégio cívico militar já explicar o que mas tô criando aqui sou governador né ou ele que é o governador que não ganhou nenhum voto em São Paulo vai lá na paulista faz o teste da paulista tem que fazer o teste da paulista o cara quer governar São Paulo agora complicado hein tchau tchau